Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mafer do canal Diário da Mafer e hoje eu vou fazer um vídeo tipo de uma rotina da tarde. E pra quem me acompanha faz muito tempo, só não sei, pra quem me acompanha faz muito tempo, eu já pintei o meu cabelo em 2018 de rosa. Cismei com a minha mãe ano passado que eu queria fazer um loiro, só que ela não deixou e eu acho que tá meio óbvio porque ela não deixou, né? Porém, esse ano ela falou assim, Ah, talvez ano que vem você faça. Aí tudo bem, mas por que eu tô falando de cabelo? Porque hoje eu vou sair pra cortar meu cabelo, que era pra eu ter cortado em março, abril desse ano. Olha o tamanho dele, eu vou cortar aqui mais ou menos. E também tava falando de pintar o cabelo, né? Eu queria fazer isso aqui que a Charlie fez. Ela é tipo assim uma super ídola minha, eu amo muito ela demais, mas eu me inspiro muito nela e quando eu chegar lá no salão, que é do Leon, que é um super amigo nosso também, eu vou fazer ele convencer a minha mãe e eu vou tentar convencer ela junto com ele também, a fazer isso aqui. E aí, será que ela vai deixar? Não sei, mas se vocês estão ansiosos, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal aqui embaixo e ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui no meu canal. Então, chega de blá blá blá, nesse vídeo vamos começar. Ah, e a bolinha da Ring Light aqui no meu óculos, é porque a luz do meu quarto é bem fraca, então eu ligo a Ring Light, mas pra cá, pra não ficar nem na minha frente, mas também pra ficar mais claro, é só por isso. E agora a gente vai sair lá pra cortar meu cabelo e fazer aquele negócio se minha mãe for deixar, né? Oi! Oi, mãe! Tudo bem? O João aqui, dá oi. Oi, galera! Tô lá jogando Minecraft! Ele ama esse joguinho e a gente vai pegar nossas coisas, então, pra gente ir agora. Gente, acho que tá um solzão aqui. Ui, gostei! Vou tirar uma foto. A mamis nunca quer aparecer, é que pausou na hora que parou a gravação, não sei porquê. Mas parou a gravação, aí a gente tá descendo aqui agora. Tell everybody I'm on my way. Agora a gente vai entrar no carro pra gente ir lá no leão. Então, mãe, se eu decidisse pintar meu cabelo agora... Você não decide nada. Você deixaria? Você não decide nada. Não, mas não seria, tipo assim, inteiro, nem o loiro que andava a ser esse mano. Eu ainda quero o loiro, mas acho que mais pra frente. Tipo, tipo assim, semana que vem. Não, não, brincadeira. Tipo, mais pro final do ano que vem, essas coisas assim. Mas, eu gostaria, tipo assim, de pintar aqui por dentro, assim. Você gostaria isso? Ah, não sei, acho que não. Por quê? Ah, por que não? Mãe, eu nunca pintei o meu cabelo. Ai, mas na sua época não era moda, mãe. Ai, mas é bonito. Ah, é, depende do ponto de vista. Ó, mãe, é isso aqui, ó. Tá doida. É bonito. Eu já deixei uma vez pintar colorido já, graças a Deus, não deu certo. Não pintou direito. Mas foi em 2018, eu era mais nova. Você ia muito na piscina. Foi bem no verão, agora a gente tá no inverno. Eu ia todo dia pra piscina. É, porque começou a estragar o seu cabelo. Mas por quê? Porque eu tinha ido na piscina também. E é por isso que eu, na hora de descolorir, não deu muito certo. E por isso que ficou quebrando mais ainda. Porque eu tinha ido na piscina. Tem como você resistir? Essa carinha de bolinha de bebê? Tem como você resistir? Tem, é só não olhar. Continuar dirigindo aqui. Passar no sinaleiro. Cortar só. Eu vou conseguir convencer ela. Assiste até o final do vídeo. Esperando o Leon. É isso aí. Nossa, a máscara abata muito o som, né? Aí fica difícil de ouvir. Cheguei aqui no salão. Tô aqui com o Leon. Ô, Leon, fala pra minha mãe deixar eu pintar o cabelo. Por favor. Ó, o cabelo da Maffé é um cabelo natural, tá? Então, assim, é super fácil de cuidar no dia a dia. As mechinhas vai dar uma ressecada. Mas vai ficar bem legal pra ela. A gente vai fazer algo bem delicado. Levemente contornido na frente e atrás, tá? E caso ela precise fazer algum trabalho, alguma coisa de escurecer, é algo simples pra gente resolver. Ai, não sei, hein? Por favor, mãe. Você viu, ó, se a gente for fazendo algum trabalho, vocês sabem que eu tiro fotos, enfim, por algumas marcas, né? E daí, melhor que algumas marcas, assim, podem não gostar de colorido. Então, mãe, é só passar um tonalizante assim da cor do meu cabelo. Depois de dividir a saia pra gente colorir de novo. Não sei. Vai cortar. Vai cortar. Corta primeiro, né? Tá. Primeiro a gente tu dá o corte. Tá, corta primeiro, enquanto isso eu vou decidindo. Tá mais fácil, né? O Leão já falou que não estraga tanto e que dá pra reverter o negócio. Gente, o Leão, ele acabou de medir meu cabelo. Aí ele falou que a quantidade que eu vou cortar dá pra doar mais ou menos uns 15 centímetros, né? Isso, dá pra doar uns 15 centímetros pra fazer peruca pras crianças que têm câncer e tal. Eu achei demais. Porque, assim, eu sempre pensei assim, nossa, deve ser muito legal, tipo, cortar o cabelo aqui, assim, pra doar. Aí eu sempre quis cortar o cabelo curto. Aí eu fiquei muito feliz que deu mais ou menos uns 15 centímetros pra doar. Nossa, não vai ficar tudo errado. Ah, se ficar de coisa eu vou tirar mais um dedo pra ajeitar. Ah, eu quero cortar um, então. Meu Deus. Senhor. Meu Deus dos amados. Ó, morri. Morri. Meu Jesus. Eu amei. Calma, eu tiro o outro. Cuidado pra não cortar. O medo. Não vi muito. Calma, tá certo. Foco. Mastiga, vai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não faça isso em casa, viu? Não faça isso em casa. Tá subindo, tá subindo. Tá subindo. Tá aqui, né? Fico, vai. Sabe aquela bebida que vai ficar franja dos vídeos tutoriales para aqui, ó? É, o medo. O medo. Agora foi. Jesus. Eu amei. E aí você pode ajudar as pessoas, ó. Meu Deus. Viu que você subiu? Subiu, mas também. Subiu, eu não consegui abrir. Aí depois a gente vai fazer a cor e depois a gente ajeita o corte, tá, Pedro? Terminou de colocar o pote de colorante e agora eu vou esperar. Também dá pra deixar, né? Tá muito branco, meu Deus do céu. E eu já tô desesperada aqui. E agora? Agora a gente vai colocar o azul no cabelo, a tinta. Eu tô ansiosa. Eu gostei bastante, assim. Só o loiro, mas também vai ser mais legal ainda com o azul. Agora é a hora. Ela vai se ver. Eu amei. Hã? Eu amei. Vai mais pra lá um pouquinho. Pra eu conseguir. Meu Deus. Ficou um pouco azul? Nossa, ficou muito azul. Tá lindo. Gente, olha demais. Era isso? A carinha dela. Gente. Tá muito lindo. Olha esse azul, mãe do céu. Ó, tem bastante aqui atrás, mas a gente não puxou muito. Então fica fácil de escurecer, fica fácil de você mudar de cor. Eu até superi um pouquinho aqui, ó. Próxima vez. É, Léo. Queria ter feito uma mecha pra cima também. Vai, 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 comendo a mente da sua mãe aí, ó. Gente, olha esse azul. Eu amei demais. Aí coloca. Coloca só metade atrás e... Só metade. Só metade atrás. Ficou muito lindo. Ai, eu amei. Eu vou usar só meu cabelo pra trás aqui agora. Eu amei. Ai, agora de babyliss. Ficou muito lindo. Eu amei. Quero ver eu acertar, fazer um babyliss desse lá em casa. Você fez um blogueirinho, mano. Feito blogueira. Agora eu vou ver a reação do meu papo. Esqueci. Agora a gente vai ver a reação do papo e da avó. Mas eu amei. Ainda tem pra trás aqui também. Eu tô apaixonada literalmente. Cadê? Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem, Deren. Bem, bem, bem. Olha o meu cabelo. Azul. Não, da primeira é azul. Porque a minha tia agora tá azul. É, eu não sozinho. João, você não olhou pra mar. Meu cabelo? Acordei. A cara dele. Você gostou? Ah, mas eu acho que ele não gostou. Quem foi que pintou o cabelo aí? É azul. Deixa eu ver. Eu. E eu. Eu gostei, Deren, isso é importante. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, que chiquitérrimo. Ficou isso, cara? Eita. A mãe, a mãe, a mãe vai tacar dentro de que salto. Pose mandraque, pose mandraque. Entendedores entenderão. Só que ele não sabe ver o vídeo inteiro, vai entender. É. Deixa eu ver. Ai, que lindo ficou esse cabelo, vida. Ixi, ficou de lado. Ai, desculpa, eu vou até saber, esse amor. Tem alguém apaixonado na mafeira, hein? Gostou do meu cabelo? Até guardou seu pijama no meu cabelo, ó. Gostou? Bem ajudou? Gente, acabei de tomar banho e colocar meu pijama. Coloquei aqui duas mexinhas de azul pra frente. Depois aqui do robo de cavalo, porque eu fui tomar banho, né? Não lavei o cabelo. Daí eu coloquei meu pijama. E agora eu vou arrumar minha cama pra dormir e vou colocar meu timelapse pra vocês. Terminei! E antes de eu encerrar o vídeo, eu queria falar uma coisa pra vocês. E assim, eu tenho certeza que muita gente vai falar Ai, porque você tá copiando a Charli. Meu Deus, você é copiona, tá copiando a Charli. Esses negócios assim. Mas, gente, eu sempre me inspirei muito na Charli. Eu comecei a gostar muito de dançar por causa dela. Ela é tipo assim, minha ídola. Que nem a Millie e o Bobby Brown, que fez a L.A. Banho e Stranger Things. Elas, as duas, elas são tipo assim, muito minhas ídolas. Eu me inspiro muito nelas. Tanto que as duas tem tipo assim, o cabelo curto. Eu sempre quis assim, muito me inspirar nelas. Então, acho que assim, um cabelo não tem diferença, né? Acho que assim, um cabelo, né? Eu acho que não precisa meio que falar que tá copiando. Porque assim, todo mundo se inspira nas outras amigas hoje em dia. Todo mundo se inspira nos ídolos. Várias coisas. Então, se você quiser pintar o cabelo igual da Charli, você pode pintar. Se você quiser pintar, tipo assim, de loiro. Igual a Ederson era. Você pode fazer o que você quiser, contando que você esteja super feliz com o resultado. Que nem eu fiquei. Aqui eu tô apaixonada com o meu cabelo curto e azul. Eu fiquei apaixonada demais. Eu tô amando virar... Eu tô amando ser uma esmorpete de cabelo. Mas, pessoal, boa noite. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal aqui embaixo. E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui no meu canal. Aproveita e segue minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, em algum lugar. Ou na descrição do vídeo aqui embaixo. Beijo que é pra todos vocês e... Tchau, tchau. Fui. Boa noite. Não sei, né? Não sei que horas esse vídeo tá sendo postado. Mas, como tá de noite, boa noite.